Vamos falar um pouquinho sobre o que esse cara vai fazer nas empresas, que tipo de projetos ele vai liderar. Outro dia eu estava vendo, tem MBA agora, sobre como se tornar um profissional de metaverso. Já estamos nessa fase de você fazer uma pós inteira só para aprender a mexer no metaverso. O metaverso é uma versão do Facebook, que agora mudou o nome para Meta, inclusive depois dessa estratégia, desse ambiente virtual que as empresas estão cada vez mais envolvidas. Então, você criar um novo mundo, um afterlife corporativo, onde negócios acontecem, onde as pessoas se encontram, onde palestras são feitas, com recursos virtuais bem interessantes, como realidade virtual, realidade aumentada, enfim, blockchain acontecendo e você vendendo NFTs e coisas assim. Então, tem muito dinheiro já sendo circulado nesse ambiente que o Facebook lançou, e que certamente no futuro teremos outros competidores. Então, o Facebook saiu na frente, mas daqui a pouco pode ter outros multiversos aí, no caso digitais, competindo com o Facebook, que é o meta agora. Mas, assim, então, esse profissional, por exemplo, poderia estar criando o ambiente metaverso das empresas, pode estar criando estratégias de metaverso das empresas, mas o que mais ele pode estar fazendo? Mas é um fato que tem muita empresa que já está investindo no metaverso, muito no movimento de não ficar para trás, porque tem uma das gigantes que está ali, mas existem outros projetos mais locais, mais conectados com a nossa realidade do dia a dia, como, por exemplo, na área industrial, você automatizar, sensorizar toda a tua linha de produção. Aí você diz, não, mas isso já é feito há muito tempo. É feito, mas com que precisão e com que nível de controle? Existem hoje a possibilidade de você ter um nível de automação na tua planta industrial que você controla por um celular da sua casa. Você controla por um celular da sua casa e consegue mudar a configuração do produto. Não, o Beto agora quer um determinado produto com pigmento verde, e ele ali do celular consegue mudar essa configuração. Eu visitei uma fábrica de concretos armados, de elementos não para obras de dia a dia, de casa, mas para obras urbanas. Então, fazem aqueles blocos de cimento coloridos, elaborados, e me surpreendeu que a área industrial tinha cinco pessoas. quatro na manutenção das máquinas. E uma, digamos assim, para controlar a coisa. Então, é impressionante esse tipo de coisa. Isso é uma aplicação que requer conhecimento de internet das coisas, censureamento, gateways, demanda muito conhecimento de computação em nuvem para poder transmitir e processar esses dados. Demanda conhecimento de big data, de analytics. Por outro lado, eu posso estar falando de uma melhor forma de se relacionar, de um varejo com o seu consumidor. Então, eu preciso trabalhar muito a parte de big data, muita parte de analytics. Mas eu tenho que entender de onde vêm esses dados e de que forma. Então, tem que ter cuidado com o LGPD. Eu posso estar trabalhando uma coisa que está crescendo muito, que são os visores de realidade virtual, para você ver, por exemplo, um carro. Isso já existe em algumas concessionárias. Aquele modelo, aquele carro não está à disposição fisicamente. Não, mas espera aí. Põe esse óculos aqui e você tem a sensação, consegue visualizar o interior daquele veículo, naquele modelo que você estava atrás. Você tem outros avanços inúmeros. Eu vi um trabalho muito interessante da rastreabilidade do plantio de morangos no agrobusiness, usando o blockchain. Você, com o seu celular, você conseguia ler o QR Code e, ao ler esse QR Code, você sabia de que talha veio aquele morango, quais os defensivos agrícolas que foram utilizados, que tipo de insumo foi trabalhado, quando foi feita a colheita. Tudo isso você precisa de profissionais com conhecimentos de engenharia, com conhecimentos de administração, de economia, mas você precisa que esses profissionais conheçam o que se acostumou, o que se convencionou, chamar, melhor dizendo, tecnologias habilitadoras. Então, você pode estar trabalhando e tem muitos escritórios de advocacia trabalhando nisso, na automação e análise de processos. Se gasta muito tempo escrevendo peças, trabalhando processos. Existem formas de automatizar isso. Existem formas de comercializar a energia elétrica de maneira mais inteligente e autônoma, em que a negociação da mesa, do leilão de energia no mercado livre, é feita de forma... sem intervenção humana. Isso já existe. Eu não estou falando de ficção. Eu estou falando de empresas que já desenvolveram as tecnologias, empresas que já estão empregando essas tecnologias nos seus negócios e que têm um verdadeiro abismo pela falta de profissionais que não conhecem dessas tecnologias e que são obrigados a aprender com o avião voando. Tem uma questão estratégica de mudança de modelo de negócios. Então, além da tecnologia, esse profissional tem que entender de business, mas entender de uma maneira estratégica também. Então, por exemplo, você, como esse profissional, tem que estar antenado nos modelos que estão acontecendo na concorrência, lá fora, e como é que ele pode criar um modelo diferente usando essas tecnologias para alavancar uma coisa, uma inovação, uma coisa assim que leva a empresa dele a um novo patamar, a uma nova forma de trabalhar. Então, esse pensamento de inovação fora da caixa, de criatividade e de ousadia de modelos de negócios, fazendo MVPs, juntando com o ágio. Então, realmente, é uma profissão bem interessante, bem assim. E os gerentes de projetos, eles são candidatos excelentes para migrarem também para mais essa outra profissão. Então, se ele já é... Então, você colocou um ponto crucial, Roberto. Crucial. Existem dois desdobramentos do que você comentou. Um, na linha, pegando na linha do que você falou, essa formação de um profissional de negócios digitais não estaria completa se ela fosse uma formação puramente sobre tecnologias habilitadoras. E ela não o é. Nós discutimos novos modelos de negócio, nós discutimos plataformas multilaterais, que é um dos mais exitosos de modelos, que veio a reboque da transformação digital. Mas nós falamos de uma premissa que o David Rogers, que é um dos caras mais geniais, autor de um livro sobre transformação digital, ele tem uma frase que ela é consagrada, que ela diz o seguinte, não é sobre tecnologia, é sobre novos modelos mentais e sobre reformular o modelo de negócio da sua empresa. Eu vou além, eu dou uma mudada com toda a humildade e a licença do David Rogers, eu diria, não é só sobre tecnologia, mas sim sobre uma mudança de modelo mental e uma mudança de modelo de negócios. E por que isso? Porque eu acredito que a transformação digital, existe uma discussão no meio acadêmico, nos blogs, que eu acho ela é uma discussão absolutamente estéreo, absolutamente inócua, que é a estratégia come no café da manhã a estrutura, porque a cultura é mais importante que a estrutura, que a estratégia. É inócuo isso, porque um processo de uma jornada da transformação digital ela demanda um tripé. Ela precisa de estrutura, claro, você precisa ter os recursos, você precisa ter a tecnologia, você precisa ter as máquinas, mas sem a estratégia muito clara de onde você quer chegar, de qual é o seu propósito nesse mundo tão fluido, tão volátil, não adianta você ter só a estrutura. E você não consegue chegar lá, você não consegue ser exitoso, mesmo tendo estrutura e mesmo tendo uma estratégia clara se você não tem uma equipe, uma liderança e principalmente uma cultura apta a essa transformação digital. Então, na minha visão, uma transformação digital com propriedade, ela se sustenta num tripé. Estratégia, estrutura e cultura. A CIDADE DO A CIDADE NO BRASI